Os efeitos do uso desses recursos, eu acho que a gente vai conseguir observar com maior precisão um pouco mais adiante. Mas ao longo desses quase 20 anos de pesquisa sobre o uso político das redes, a gente observa a evolução da comunicação digital e como essa expansão do uso da internet, das redes, nessa popularização, acaba impactando aí nas estratégias da comunicação política. E, assim, isso teve o seu lado positivo, por um lado, havia um grande otimismo inicialmente, né, de que a internet e, em seguida, as redes sociais proporcionariam uma maior inclusão no debate político, maior acesso a informações, a conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, né, no decorrer do avanço dessas tecnologias, começou a se observar também alguns desvios e usos inadequados que poderiam ser muito prejudiciais às democracias, né, e aos seus mecanismos. E um deles, né, alguns deles você mencionou, a questão dos algoritmos, da segmentação dos conteúdos, né, do direcionamento desses conteúdos, e aí, né, por consequência, a gente tem a formação das bolhas de filtro, das câmeras de eco, e também agora, mais recentemente, né, a emergência aí da inteligência artificial, sua popularização, as deepfakes. Nesse monitoramento que nós estamos fazendo, né, nessas plataformas que eu mencionei, essas deepfakes, elas não aparecem entre os conteúdos mais compartilhados pelos perfis, porque, assim, a gente está monitorando os perfis oficiais das campanhas, e como isso é passível de punição às candidaturas, então, assim, dificilmente você vai encontrar esse tipo de conteúdo ali nos perfis dos candidatos, né, seja a prefeitura, né, o legislativo municipal, desculpa, ao executivo municipal ou ao legislativo. Essas estratégias, elas vão estar ali na chamada militância digital, digital, né, então, você vai ter isso com uma frequência muito maior em grupos do WhatsApp, do Telegram, etc. Agora, assim, eu acho que o maior problema nessas eleições, né, pelo menos, assim, a partir dos dados que nós temos, está sendo a questão da edição das mensagens, né, dos cortes, porque, e isso fica, né, acho que tem a sua maior expressão aí, nos conteúdos do candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, porque, assim, ele participa de um debate, aí ele corta somente uma parte da sua fala ou da fala do outro candidato e já constrói toda uma narrativa distorcendo, né, como as coisas aconteceram, né, distorcendo os fatos. E é essa informação que chega mais rapidamente ao eleitor. O eleitor, a gente tem que lembrar que, assim, a maior parte da população não tem tempo e energia disponível para acompanhar a política no dia a dia. Então, assim, vai receber um vídeo pelo Instagram, né, pelo seu feed de notícias ou no seu WhatsApp. E, assim, vai, tem um consumo muito rápido, imediato dessa informação que está chegando. Então, às vezes, não tem nem o tempo, né, para avaliar, poxa, será que isso é verdade? Será que foi bem assim? Né, confrontar com outra informação, com outra fonte. Eu acho que, talvez, a maior dificuldade nessa disputa municipal tem sido essa, da verificação dos conteúdos, não necessariamente uma distorção, ah, tem uma fala aqui que, por exemplo, a Tabata, e não foi a Tabata exatamente isso. Acho que isso está mais fácil, as campanhas também estão mais atentas nesse sentido, estão mais preparadas. A gente vem num processo de profissionalização, né, do marketing político digital desde 2010, né, você mencionou aí a disputa que, naquele momento, teve como principal plataforma o Twitter, depois as coisas foram mudando. Mas é isso, as campanhas estão mais atentas, então, quando isso ocorre, eles já identificam e conseguem se posicionar, né, por maior, isso não é bem verdade, não é bem assim, e as coisas se resolvem. Mas esses cortes, talvez, sejam o principal desafio para os candidatos nessas eleições.